Bom dia meus amigos, bom demais, filmagem bacana aqui ó, coisa que eu nunca vi, abóbora no pé de árvore, tem 6 em cima, imagina o trabalho que deu para tirar essas abóboras, vocês assistirem que vocês vão ver, nilta um pouco de tudo em cima desse pé de árvore aí ó, colhendo abóbora, eu trabalho, mas deu para pegar 5, e nós deixamos uma lá para tirar a semente depois, e mais para frente tem um pé de limão, carregado de abóbora também, coisa bacana, coisa que nunca vi, abóbora no pé de árvore, coisa bacana mesmo, merece aquele joinha, se inscrever, compartilhar com seus amigos, aquela força para nós aí, coisa bacana mesmo, valeu, aquele abraço, fica com Deus, bom vídeo, valeu! Tchau! 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 Atalhando abóbora, quem vai parar elas aqui? Quem é para, vem cá? Vai lá! Só em cima! Mano, você quer ir na abóbora? Opa, é que você não vai parar aí. Já que está vendo, viu? Tem a parar. Não segue, não, com a sua mão. Eu sei o que é que está nessa cor do lado. Será que eu não sei o que fazer? Não sei o que é. Aquela lá que eu quero nesse palha. Bom. Espera aí. É a gargona? A gargona só, mano. A gargona. A gargona deu que as lá? Ali é. É que lá dá trabalho. Olha, tem quatro. Sabe que é só isso? Mas tem um ideia do meu problema, né? Fica até mais pesada, né? Espera aí, fica essa gargona. Eu vou saltar de maneira. Essa é maneira, assim, cara. Aí, viu? Você subiu por ônibus. Você é doido. Para. Apanhar você também? Você sabe, apanhar para apanhar. Ninguém vai subir aí mesmo. Tem abóbora madura ali já. Tem duas ali que estão maduras. Se ela está de coi, tem abóbora mesmo. Uh, velho que tem assim. Ali, aquela lá, você não vai alcançar, né? Mas se não der para deixar também, depois a gente derruba com a maraca maducinha. Esse aqui está na solta, então. Esse já está mais. Esse aqui está aí. Calma. Esse aqui é o pomão. Ah, esse ali, ó. Tem mais no chão aí, do que tem abóbora? Tem mais ali no chão, mas aqui. Lá para o quintal também tem abóbora lá. Tá bom? Deve receber a receita do cesto. Tem a receita também. Olha aí para vocês aí, meus amigos, ó. Está indo pelo limão. Pelo limão carregado de abóbora. Olha, coisa bacana, hein? Coisa que eu nunca vi mesmo. Bem que o vovô falava. Meu filho, meu filho, você vai ver coisas, irmão. Você não vai acreditar. Comecei e veja, viu? Abóbora com limão. Ó, coisa bacana, hein? Olha vocês o tamanho. Limão também está perdendo. Cheio. Valeu, amigo. Aquele abraço. Valeu. Fique com Deus. Bom vídeo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus. Amém. Amém. Amém.